Olá a todos! Neste vídeo vamos aprender a classificar sistemas de equações. Vamos fazê-lo através da resolução analítica e também da representação gráfica do sistema. Aprendemos no vídeo anterior a resolver o seguinte sistema, pelo método de substituição. E após os vários passos detalhados neste vídeo, chegamos à conclusão que o sistema tinha um par de solução, um valor para x e um valor para y. E representamos o conjunto desta forma, indicando o par de solução. Nestas situações, em que temos uma solução única, dizemos que o sistema é possível determinado. Vejamos o que acontece na representação gráfica desse sistema. Começamos por resolver cada uma das equações em ordem a y. A primeira equação fica y igual a menos x mais 42. Na segunda equação, passamos o termo em x para o segundo membro, sem esquecer a troca de sinal, obtemos 2y igual a menos 4x mais 130. Para isolar y, falta dividir todos os termos por 2, e ficamos com y igual a menos 2x mais 65. Traçando o mesmo referencial, uma e outra reta, observamos que as retas são concorrentes, isto é, interceptam-se num único ponto. O par ordenado das coordenadas do ponto é o par solução do sistema, portanto, o par 23-19. Num sistema possível determinado, a representação gráfica será sempre constituída por duas retas concorrentes. Vejamos este outro exemplo. Vamos começar por resolver analiticamente o sistema. Para isso, vamos isolar uma incógnita numa das equações, e substituir essa incógnita na outra equação. Eliminamos os parênteses através da propriedade distributiva, passamos os termos com a incógnita para um membro, e os termos independentes para o outro, e reduzimos os termos semelhantes. E chegamos à equação 0x igual a 2, que é uma equação impossível, pois o produto de um número real por zero nunca poderá ser igual a 2, será sempre zero. Neste caso, dizemos que o sistema é também ele impossível, não tem solução. O conjunto de solução é o conjunto vazio, que se pode representar desta forma, ou desta. Vejamos a representação gráfica deste sistema. Começamos por resolver cada uma das equações em ordem a y. A primeira equação fica y igual a menos x mais 5. Na segunda equação, passamos o termo em x para o segundo membro, sem esquecer a troca de sinal. Obtemos 2y igual a menos 2x mais 12. Para isolar y, vamos dividir todos os termos por 2, e ficamos com y igual a menos x mais 6. Traçando o mesmo referencial, uma e outra reta, observamos que elas são estritamente paralelas, o que era previsível, uma vez que tinham o mesmo declive. Elas não têm nenhum ponto de interseção, que seria a solução do sistema, o que se explica pelo facto de não existirem soluções. Num sistema impossível, a representação gráfica será sempre constituída por duas retas estritamente paralelas. Vamos ver o que acontece com este terceiro sistema. Começamos por resolver a primeira equação em ordem a y. Substituímos na segunda, que vamos resolver. Chegamos à situação 0x igual a 0. Desta vez temos uma equação em que qualquer número real é solução, pois o produto de qualquer número por 0 é igual a 0. Há uma equação possível indeterminada. Neste caso, dizemos que o sistema é também ele possível e indeterminado. Tem uma infinidade de soluções, mas não significa que qualquer par ordenado é a solução do sistema. Vamos ver isso na representação gráfica. Resolvemos cada uma das equações em ordem y e observamos que as duas equações são iguais. Em ambos temos y igual a menos 2x mais 3. Obviamente que com a mesma equação, vamos obter retas coincidentes. Portanto, qualquer ponto de uma reta é comum à outra reta e é a solução do sistema. Todos os pontos da reta de equação y igual a menos 2x mais 3 são solução do sistema. Pontos fora da reta não serão solução. É possível representar o conjunto de solução desta forma, em que indicamos que vamos ter como solução os pares ordenados x e y que verificam esta equação, que é a equação da reta. Vamos recapitular. Um sistema é possível e determinado quando tem um único par solução. Representa-se graficamente por duas retas concorrentes. Um sistema é possível e indeterminado quando tem uma infinidade de soluções. A resolução do sistema leva-nos a uma equação do tipo 0x igual a 0. A representação gráfica terá duas retas coincidentes, que têm uma infinidade de pontos em comum. Um sistema é impossível quando não tem nenhuma solução. Na resolução do sistema, obtemos uma equação do tipo 0x igual a a, com a diferente de 0. Na sua representação gráfica, temos duas retas estritamente paralelas, portanto que não têm nenhum ponto em comum. Espero que este vídeo tenha sido útil no teu estudo. E até à próxima!